O MDB de Santa Catarina se ressente da prematura partida de Luiz Henrique da Silveira lá em 2015. Depois tivemos a eleição de 18, onde não carimbou presença para o segundo turno, Mauro Mariani, e até se afastou da vida pública, abrindo mão inclusive do comando do próprio partido. E quem veio para pilotá-lo? O deputado federal reeleito, Celso Maldaner. Nisso, seu irmão, ex-governador, ex-vice, ex-senador, ex-deputado federal e ex-deputado estadual, Cacildo Maldaner, também veio a falecer. Aí mesmo que a coisa ficou complicada. Paulo Afonso Vieira, um ex-governador, que ainda não conseguiu se recuperar do desgaste acumulado lá em meados da década de 90, na segunda metade dela, quando governador, do escândalo dos precatórios. Eduardo Moreira nunca teve liderança e nem voto. Liderança política, partidária, teve por um período, não mais. Aí ficou complicado. Celso foi ao Senado e ficou em quinto lugar no ano passado. O MDB, sequer candidato, lançou. Apoiou a reeleição de Carlos Moisés, que também não garantiu vaga no segundo turno. Em meio a toda essa balbúrdia, Baleia Rossi, presidente nacional, muito ligado ao deputado federal reeleito, No último pleito, Carlos Chiodini lhe entregou a comissão provisória para pilotar a sigla. Buscar uma reoxigenação, uma renovação. Só que aí, que renovação é essa? Na medida que Chiodini tenta trazer de volta para o MDB, Dário Berger, que disputou a reeleição ao Senado pelo PSB socialista. MDB, que estava com Moisés, PSB socialista, com Décio Lima. Já foi prefeito, Dário, duas vezes na capital e antes duas em São José. Que bendita de renovação é essa? Ainda mais um cidadão que tem histórias a explicar, as mais variadas. Uma penca de vulnerabilidade. Mas, muito bem, nesse meio tempo, ganha Lula e Chiodini se aproxima do governo petista. Só que aqui no Estado, a esmagadora maioria dos deputados estaduais e prefeitos são bolsonaristas, estão à direita. Então, acaba criando aí um ruído. O próprio companheiro dele de partido, deputado estadual, ele federal, e ex-prefeito de Jaraguá, Antídio Lunelli, está mais à direita, bem como todos os deputados estaduais, praticamente. Fora isso, Jorginho Melo, observando o Senado, o que é que fez? Trouxe de volta para a vida pública Mauro Mariani, que lá em 18, assegurou a ele, Jorginho, uma candidatura ao Senado. E Jorginho se elegeu. Mauro, que só tinha um companheiro na Assembleia Legislativa, fiel a ele, os outros, alinhados a Eduardo Moreira, que era justamente Carlos Chiodini. Considerando os movimentos de Chiodini, pode, daqui a pouco, Jorginho estar imaginando que, além de Antídio, o próprio Mariani poderia ser uma opção para atrair o MDB para uma composição com Jorginho na reeleição em 2026, e o Mariani ser candidato ao Senado, ou o próprio Antídio, e não mais que Jorginho, que seria uma alternativa viável, já que ele está muito vinculado com Lula e com o PT. Então vejam só a situação enfrentada hoje pelo MDB. É o governador interferindo até na economia interna, já que os MDBs estão batendo cabeça. Ele já indicou João Paulo Kleinbin, também para outra vaga do BRDE, e no caso de Kleinbin seria para a presidência, Mauro seria para uma diretoria, já pensando também na eleição de Blumenau, que Kleinbin, que já foi duas vezes prefeito, poderia ser uma alternativa. E com isso também já agradeceu ao pai de João Paulo, Wilson Pedro, que foi governador, nomeou Jorginho diretor de tecnologia do BESC, no início da década de 90, trouxe do oeste de Joaçaba, e abriu a perspectiva de uma primeira candidatura, de Jorginho à Assembleia Vitoriosa, em 94. São detalhes e engrenagens do processo político e partidário, e também eleitoral, de Santa Catarina. Inscreva-se no YouTube, compartilhe nossos conteúdos, e dê uma olhada no blog e nas redes sociais.